Vamos iniciar então a apresentação das atividades para a dislexia que construí no J-Click. Na pasta que disponibilizei, no símbolo das atividades de dislexia J-Click, com um duplo clique, abrimos o jogo. A janela é aberta e aparece a primeira atividade, que é uma sopa de letras para encontrar o nome de 7 frutos. Com o cursor procuramos as palavras e encontramos, por exemplo, aqui laranja, identificamos e ela aparece automaticamente aqui do lado direito do ecrã. Temos, por exemplo, aqui também pera, ela aparece. Temos, por exemplo, maçã e continuaríamos a encontrar as 7 palavras. Clicamos nesta seta para a frente e passamos à atividade seguinte. A atividade seguinte é um jogo de memória para encontrar pares de palavras e de imagens. Nós temos palavras e imagens, como vocês veem, portanto, ligamos imagens com imagens e palavras com palavras. Por acaso ainda não apareceu nenhum par de palavra. Iremos continuar até encontrar, até preencher todo o quadro, quando o quadro estiver preenchido. Passamos para a atividade. Nós vamos fazê-lo já, para avançar. E o próximo temos, novamente, um jogo de memória, agora só com palavras. Estas palavras são, normalmente, palavras difíceis para os disléxicos. E, portanto, vamos clicando até encontrarmos todos os pares de palavras. Passamos à atividade seguinte. E a atividade seguinte implica a leitura de um pequeno texto e completamente de espaço sem branco e correção de algumas palavras que se encontram mal escritas. E, portanto, no caso aqui, vamos procurar qual é a palavra certa para colocar aqui. E, no caso, é porco. Aqui colocamos o cursor e vamos corrigir porque não é fredura, mas verdura. Na próxima, vamos ver que comprou. E aqui, se nós formos colocar a palavra errada, e isto pode acontecer só no fim de completarmos o jogo, se clicarmos no botão de verificação, ele vai nos mostrar que esta palavra está errada e, portanto, teríamos que ir escolher a palavra certa. Vamos avançar para não demorarmos e chegamos a uma outra sopa de letras, desta vez para encontrar 10 palavras com os grupos consonantais também difíceis para os alunos disléxicos. E temos, por exemplo, aqui planta, temos, por exemplo, aqui blusa, temos, por exemplo, aqui clarinete e iríamos continuar a procurar palavras até completar as 10 que são indicadas aqui. Estão cá. Passamos para a atividade seguinte e à atividade seguinte temos um jogo de palavras cruzadas. Este jogo de palavras cruzadas, portanto, vai-nos dando a indicação se é vertical, se é horizontal, portanto, neste momento o cursor está a piscar nesta célula, dizendo-nos que é uma palavra vertical e que é um animal que voa de noite. E então nós iremos colocar o nome do animal e será morcego. Se colocarmos o cursor no início de uma outra palavra vai-nos dizer que é horizontal e que é um objeto que se roda para fazer sair a água. E temos, por exemplo, a torneira. E iríamos continuar procurando todas as palavras até completarmos o jogo das palavras cruzadas. Estas foram as atividades que realizei. Se clicarmos para a frente ele volta à primeira e o programa tem uma particularidade interessante que baralha as letras e no jogo seguinte os desenhos e as palavras. Portanto, já nada está onde estava para evitar que haja uma memorização por parte do aluno. Obrigada e boa exploração com o jogo.